Deputados estaduais de São Paulo gastaram mais de 15 milhões de reais em serviços gráficos nos últimos três anos. A informação foi divulgada hoje pela TV Globo, que conseguiu os documentos por meio da Lei de Acesso à Informação. O levantamento da TV Globo levou em conta notas fiscais emitidas em nome dos deputados estaduais entre janeiro de 2015 e janeiro desse ano. Nesse período de três anos, segundo a reportagem, os 94 deputados da Assembleia Legislativa Paulista gastaram 15 milhões e meio de reais só com a impressão de jornais, revistas e material político. A quantia gasta com gráficas foi a maior despesa dos deputados neste período, superando até as despesas com combustíveis e aluguel de imóveis, por exemplo. Documentos mostram que 30 gráficas concentraram metade do valor total, 7 milhões e meio de reais em três anos. Por mês, cada parlamentar tem direito a 8 mil reais em verba pública só para esta finalidade. Pelo regimento interno da Assembleia, os deputados não precisam de licitação para escolher como e onde vão gastar com o material gráfico. A reportagem da TV Globo, no entanto, mostra que muitas notas fiscais estavam em sequência e com o mesmo valor, o que levanta suspeitas sobre o serviço prestado. Além disso, algumas gráficas sequer existiam. Eram empresas de fachada. O maior gasto foi da deputada Ana do Carmo, do PT. Ela usou 319 mil reais em três anos com a impressão de materiais. Segundo a TV Globo, Enio Tato, também do PT, gastou 295 mil reais. Outro citado na reportagem é Abelardo Camarinha, do PSB, que teve despesas de 257 mil reais. Já o Wellington Moura, do PRB, teve despesas com gráficas da ordem de 247 mil reais. O Jornal da Gazeta foi até a Assembleia para tentar conversar com os deputados citados. Enio Tato e Ana do Carmo, ambos do PT, estavam em compromissos fora. O Wellington Moura, do PRB, estava em reunião interna. Já Abelardo Camarinha, do PSB, está licenciado da Assembleia. A TV Globo, deputado Abelardo Camarinha, do PSB, informou que todas as notas fiscais foram submetidas ao núcleo de fiscalização da Alespe. O Wellington Moura, do PRB, disse que a gráfica utilizada está em outro endereço, porque o cadastro na junta comercial está desatualizado. O deputado Enio Tato, do PT, disse que as prestações de contas sobre os gastos foram submetidas à criteriosa avaliação do Departamento de Fiscalização da Assembleia. A do Carmo, do PT, não retornou o contato com a emissora. Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo informou que está analisando os fatos para abrir uma investigação sobre o caso.